E a volta do Homem-Gol aumenta ainda mais a confiança no Corinthians. O Corinthians se reapresentou depois da vitória em cima do Vasco da Gama com um clima leve. Teve novidade por lá na atividade de hoje. Quem conta pra nós é André Cavalcante. O cara tá com um oral. Wagner Love treinou nesta segunda-feira, já sabendo que será titular na quarta. De volta após cumprir suspensão, o jogador será a principal novidade para encarar a Chapecoense na Arena Condato. Por outro lado, Jadson Edmonds-Falcicé recebeu o terceiro amarelo contra o Vasco. Sua nossa tem sido a principal opção utilizada por Fábio Carini no setor. Conversei com ele quando eu decidi tirar. Conversei com ele e com o Gabriel juntos. Que bom que ele ficou chateado, cara. Que bom. Atleta que sai e tá tudo bom. Não é perfil de vencedor. Não, cara. Primeiro que no elenco como porém a gente não tem titular absoluto. O nosso elenco é recheado de jogadores qualificados. Então, assim que o Carini decidir botar um ou botar outro, tenho certeza que vão estar respondendo a altura.